A CIDADE NO BRASIL 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 A julgar pelo café da manhã eu não sei se vocês estão prontos para ir a um restaurante Ainda não aprenderam modos e etiqueta No que são modos e picareta? Modos e etiqueta, perna longa Quer dizer saber como se comportar como mocinhas e rapazinhos à mesa do jantar É, bom, se a gente provar que sabe se comportar, você leva a gente Eu vou ter que pensar no assunto Como vamos provar pra vovó que já somos mocinhas e rapazinhos? Fácil, vamos criar um restaurante nosso aqui Tais estaciona Só um minuto, garoto Eu acabei de lavar e polir essa graçinha Então tome cuidado com ela, entendeu? Tais entendeu Tais entendeu Boa noite, caros bebês Bem-vindos à Cantina Mirim Larga a comidinha mais gostosa em todo o mundo Trajola vai ser o garçom hoje